Grita mais alto, mais alto! Acompanhe balanças, pô! Tem que esperar, já! Música Quem sabe canta, eu tô querendo te beijar Tô querendo te beijar Tô querendo te beijar Quero sentir seu corpo no meu Tô querendo te beijar E o seu beijo Tudo que a gente já fez foi pouco Quero sentir seu corpo no meu Quem tá gostando do chão do pé do Valora Joga a mão e dá um grito aí, vai! Pau, meu filho! Joga a mão e dá um grito aí, vai! Joga a mão e dá um grito aí, vai! Joga a mão e dá um grito aí, vai! Joga a mão e dá um grito aí, vai! Joga a mão e dá um grito aí, vai! Joga a mão e dá um grito aí, vai! Joga a mão e dá um grito aí, vai! Joga a mão e dá um grito aí, vai! Joga a mão e dá um grito aí, vai! Joga a mão e dá um grito aí, vai! Se eu não me engano, não me engano Não me engano, não me engano